Seco, dói a gente Seco Tá, todo mundo vem com uma meia dessas pessoas Hoje que acaba isso, vamos ver Vamos falar de coisa boa, vamos falar de meia rosa Pompompomzinho Mas tem que ligar, tem que ligar agora Faz a propaganda, faz a propaganda, faz a propaganda da meia Mentira, mentira, mentira que você não tem essa meia ainda Rosa com bolinhas brancas é de alta tensão Ela protege quando a chuva comprar, com fogo